É encerrada a última reunião desse período, a Câmara está entrando em recesso. Esse muito encontro com os vereadores aconteceu na manhã desta quarta-feira e a gente conversa com o vereador Robertinho Galvão, que detalha os requerimentos e essas emendas positivas desses projetos que entraram no dia de quarta-feira. Bom dia, Gonçalves, todos que nos acompanham através da Cultura FM. Também a gente saluda todos que nos acompanham pelo Web TV Notícia. Minha saudação a cada um de vocês. Você tocou num ponto importante, Gonçalves, sobre toda essa discussão que predominou pela maioria do tempo aqui na Câmara de Vereadores. É importante esclarecermos para a população que a emenda constitucional de número 100, que foi aprovada no ano de 2019, ela garante a legalidade e a constitucionalidade aos municípios de tratarem sobre emendas positivas. As emendas positivas são aquelas em que os vereadores podem propor ao orçamento e ter uma garantia da realização dessas emendas, que muitas vezes são destinadas às obras, nas suas bases de atuação. Durante o ano de 2020, não teve andamento a nível nacional devido à pandemia e agora, em 2022, o Supremo Tribunal Federal também decidiu sobre essa legalidade. Então, a maioria dos municípios do Brasil, principalmente aqui em Pernambuco, eles estão se adequando a essa normativa nacional que garante que os municípios possam propor essas emendas impositivas. Então, o passo a passo é que, em primeira instância, o Poder Legislativo Municipal, ele possa aí propor uma emenda à lei orgânica do município, onde na maioria das leis orgânicas dos municípios, eles não contemplam esse direito. Então, aqui em Limoeiro não foi diferente. Nós propomos essa emenda à lei orgânica do município, que será votada em dois turnos, a primeira hoje e após dez dias. E, a partir daí, dá esse direito aos vereadores de apresentar essas emendas impositivas. Então, a gente vale salientar que isso é um grande avanço, é uma adequação, assim como diversos projetos de lei que vêm do Executivo, que garantem essa adequação à lei nacional. Então, essa lei, essa emenda, ela garante também ao Poder Legislativo essa adequação. Hoje, sem dúvida, a gente vive dias em que o Poder Executivo, o Poder Legislativo, ele goza de uma independência e de uma harmonia. Com essa nova gestão, a gente observa essa grandeza por parte do gestor público de dar essa liberdade do Poder Legislativo estar legislando, fazendo o seu trabalho do dia a dia. E que hoje a gente não tem apenas um gesto político, mas um gesto institucional. Então, sem dúvida, será um grande passo para o Poder Legislativo. E, contando com essa aceitação, com essa boa relação que a gente tem com o Poder Executivo, e, através dessas emendas, propomos melhorias e garantias de direitos para toda a população que pedem e necessitam dessa atuação do Poder Legislativo, através dos vereadores, que, sem dúvida, é o político que está mais perto do povo. E a gente, através dessas emendas, nós vamos garantir, junto com o Poder Executivo, junto com a Prefeitura, com o Prefeito, que é quem verdadeiramente executa e entrega essas obras para as pessoas.